Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o cartão Trig Visa Gold. O cartão de crédito Trig faz parte de uma evolução que vem ocorrendo no mercado de cartões. Ele foi criado por uma fintech que usa o advento da tecnologia digital para facilitar a forma como você lida com suas finanças, tornando o gerenciamento de dinheiro mais fácil e acessível para todos. Veja nesse vídeo quais são as principais características do cartão Trig, como solicitar, quais são as tarifas cobradas e os diferenciais, e se ele é de fato uma boa escolha para você. Mas antes de continuar, aproveita esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Então, gente, em relação aos cartões de crédito tradicionais, o Trig apresenta um diferencial importante, que é contar com um relacionamento 100% digital, o que evita demandas, como ter que ir a uma agência solicitar ou resolver problemas relacionados ao cartão. Mas o principal diferencial sobre os outros cartões é o cashback. Por meio dele, é possível receber de volta até 1,3% do valor gasto na sua fatura mensal, o que é benefício para garantir um saldo positivo todos os meses. Mas ainda há outros benefícios do cartão de crédito Trig, como, por exemplo, ganhar dinheiro indicando amigas, categorizar as despesas por áreas e bloquear e desbloquear o cartão sem burocracia. Além disso, você tem à disposição o cartão personalizado. São modelos diferentes com os personagens queridinhos da DC Comics, tipo Scooby-Doo, Superman, Mulher Maravilha, entre outros. É só você pedir direto do aplicativo da Trig, tá bom? Tem também cartão adicional. Você pode ter até 3 cartões adicionais ativos para as pessoas acima de 8 anos e tecnologia NFC, que é o pagamento por aproximação. E por ser de bandeira Visa e variante Gold, o cartão também oferece benefícios especiais, como, por exemplo, proteção de preço, reembolso da diferença de valor pago no caso de encontrar o mesmo produto por um preço menor em até 30 dias. Tem seguro proteção de compras, seguro para veículo de locadora, garantia estendida original e central de atendimento Visa. Tem também serviço de assistência de viagem, serviço de saque emergencial e substituição emergencial de cartão, além de aproveitar todos os benefícios do Vade Visa. Os pontos positivos desse cartão, gente, é o cashback de 1.3 pelas compras, cartões cheios de estilo, tem aumento de limite recorrente, descontos e ofertas exclusivos nos sites parceiros, programa de indicação do Trig com ganhos em cashback, até 3 cartões adicionais para as pessoas acima de 8 anos, possível ter até 10 cartões ativos, tem cartão virtual, limite extra, controle pelo aplicativo e saques em caixa eletrônico do banco 24 horas. E o ponto negativo desse cartão é que ele não zera anuidade, tá? E não é cartão múltiplo, ou seja, ele não é crédito e débito, tá bom, gente? E por falar em anuidade, ele cobra 12 parçais de R$3,90, somando um total de R$166,80, tá, gente? Esses cartões adicionais que você pede aí do Batman, Superman ou Mulher Maravilha, esses cartões também são cobrados anuidade deles, tá, gente? Então, né, se você for comprar, eu vou pedir um cartão extra, eu já fico sabendo se você também terá que pagar anuidade desses cartões, tá bom? E outra coisa, gente, tarifa de emissão do cartão custa R$9,90, tarifa de saque nacional custa R$7,90 e tarifa de saque internacional custa R$10,00. Muito bom, né, gente? Diante disso, será que vale a pena ter um cartão Trig? Então, diante das características apresentadas, podemos dizer que sim, o cartão de crédito Trig é, sim, uma boa opção. A justificativa dessa resposta se baseia em determinados pontos, como fácil acesso, burocracia minimizada, capacidade de aceitação internacional e fácil controle das despesas. Quanto ao caso de não ter anuidade zero, isso pode ser solucionado em muitos casos, pelo uso do próprio cashback, empregando assim o dinheiro devolvido para custear essa despesa. Muito bom, né, gente? Então, se você ficou interessado em ter esse cartão, é só entrar no link que está na descrição do vídeo e você será direcionado direto para o site oficial do Trig Visa. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e, em seguida, pedir o seu tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.